Música Olá Youtube Espectadores do site Saúde Fugal, esse é o Eduardo Torassa para mais um vídeo. Hoje estaremos partindo para a segunda parte do vídeo, nozes e sementes em uma dieta fugível. E o que na verdade são nozes e sementes? Como eu tinha falado, são os órgãos reprodutores da planta, são difíceis de serem consumidos, ou seja, não são como frutas e vegetais que você facilmente descasca e é doce, suculento, rico em água, em fibras, baixa densidade calórica, riquíssimo em diversas vitaminas e minerais, e são naturais de serem consumidos. Porque, um, a gente passa para sementes de linhaça e sementes de gergelim, chia e algumas outras sementes do gênero, walpiste, etc. Você começa a parar a pensar, você já tentou pegar essas pequenas sementes já depois de colhidas? Porque na planta seria mais difícil ainda. Mas mesmo depois de colhidas, você não consegue, um, mastigá-las adequadamente e você não consegue sentir gosto nelas adequadamente. Então você questiona, será que eu estaria comendo muito desses alimentos na natureza se eu não consigo sentir gosto tanto na linhaça, se eu não consigo mastigar a linhaça, se eu preciso do liquidificador, do processador, germinar ela, hidratar ela, fazer vários processos, fazer farinha dela para jogar em cima dos meus alimentos? Será que eu naturalmente estaria consumindo muito desses alimentos? Eu acho deliciosa a semente de gergelim. gosto, adoro fazer tahim caseiro, crudívoro, mas eu sei que o consumo delas não seria tão natural assim. Então qual seria mais a semente natural para o consumo de seres humanos na natureza? Seria sementes maiores. No caso, a semente de girassol, a semente de abóbora, entre outras, que a gente consegue facilmente descascar e mastigar. Mas ó, você vê que até mesmo com uma faca, eu tenho alguma dificuldade de tirá-la da casca. Mas, tirando ela da casca, ela tem um tamanho, não sei se dá para ver devidamente, ela tem um tamanho maior e um gosto mais adequado que a semente de gergelim e linhaça e chia em seu estado natural. Então, obviamente, a gente consumiria mais dessas sementes grandes do que as pequenas. Então isso já é um dado a se analisar. Mas, com uma faca, que fica mais fácil, e com ela desidratada, sendo comprado no comércio, que a casca fica mais maleável, a gente consome um pouco mais. Mas se fosse na unha e sem ela estar desidratada, como ela parece na natureza, compra uma abóbora na feira, pega a semente dela e tenta comer. Me diz quanto tempo você levou para comer um punhado de 30 gramas. Aí você vai entender o quanto naturalmente você precisaria botar de esforço para obter aquele alimento e o quanto você comeria daquele alimento. Porque é muito diferente. Você tem apetrechos, facas, o comércio para desidratar, você mesmo desidratar em casa no sol, e o tempo que você ia utilizar no seu dia a dia para conseguir descascar mais do que 30, 60 gramas ao dia. Essa é uma das grandes razões que civilizações primitivas consomem muita pouca gordura, muita poucas castanhas e nozes. porque esses alimentos só aparecem em certo período da natureza, esses alimentos são difíceis de consumir, apesar de serem bem calóricos e, portanto, bem gostosos. E eles, por essa e por outras questões, não são tão naturais assim. Mas tem benefício? Tem. Todo tipo de planta é riquíssimo em nutrientes, então tem benefício sim. Aí a gente tem que lembrar mais algumas coisas. Uma, isso aqui, por exemplo, é o arroz cru, direto ainda da casca, antes de ser descascado. Ele é um cereal e não uma semente. Geralmente a gente confunde sementes com cereais, então vamos separar as sementes, que é semente de linhaça, girassol, gergelim, abóbora, de cereais ou grãos, que é o arroz. Apesar de terem funções similares, os dois poderem crescer novas plantas, são categorias de alimentos diferentes com proporções de macro e micronutrientes bem diferentes. E as sementes e nozes a gente não precisa germinar, a gente pode germiná-las para consumir. No caso dos grãos, eles precisam ser germinados caso sejam consumidos. Mas eu ainda acredito que nós somos muito mais adaptados para o consumo de nozes e sementes do que de cereais e grãos. Então, aqui no Brasil, a gente até consegue, por exemplo, alguns tipos de castanhas mais frescas, como no caso, essa castanha do Pará aqui, que eu consegui, com o pessoal do terrapia, eles têm uma pessoa que importa geralmente do Pará ou da Amazônia, eu já consegui com outras pessoas que moravam também no Nordeste, me enviar a castanha fresca. E o interessante é que a castanha realmente fresca, ela solta líquido, ela tem um gosto completamente diferente das do comércio e ela solta um líquido, parece um óleo, ou seja, parece um óleo não, é um óleo e você vê que ainda tem líquido dentro do do alimento. Não foi desidratado, não está velho. O alimento depois de desidratado, depois de um ano na prateleira, ele ficou velho, ele perdeu muito dos nutrientes. Se o alimento já foi colhido há três meses, quatro meses, cinco meses, há um ano, você não sabe, mas podem ficar mais de um ano numa prateleira depois de serem desidratados, principalmente assim na casca, quanto dos nutrientes que ali estavam presentes um dia foram perdidos? Então, começa a se questionar mais ainda sobre o consumo destes alimentos, em grandes quantidades. Em pequenas quantidades, acho perfeito, excelente. Só que em grandes quantidades, como o mundo usual, o crudivo consome, eu acho que é muita gordura. E a gente sabe que muita gordura não é benéfica. Precisamos de gorduras saudáveis, cruas são melhores do que cozidas, entretanto. Outra questão a se considerar é o amendoim. O amendoim não é uma castanha, mas na verdade uma leguminosa. Então, como uma leguminosa, a proporção de nutrientes dele é bem diferente. E eu acho ele muito gostoso, bom até para várias receitas, mas fácil de ser consumido em excesso. Mas é só lembrando, clarificando que o amendoim é uma leguminosa e não uma noz. E, voltando ao assunto do primeiro vídeo, que é que a noz ou a semente é o órgão reprodutor da planta, por isso que a gente fala que elas têm inibidores de enzimas e antinutrientes. São vários antinutrientes porque a planta está se protegendo. Ela, na verdade, não quer ser consumida pelo animal, mas ela quer ser semeada novamente ao solo para se reproduzir. Então, por isso ela produz seus próprios antinutrientes para evitar o consumo pelos animais ou pelo menos o consumo excessivo. Esses antinutrientes diminuiriam o consumo excessivo. E, obviamente, a casca dura, a incapacidade da gente conseguir coletar devidamente, pegar o ano inteiro, consumir. Aí a gente entra na última questão deste vídeo, que, obviamente, eu poderia entrar em muitos mais dados científicos sobre os ácidos fíticos, a lecitina, as saponinas, que são os antinutrientes das sementes, das castanhas. E tem antinutrientes também nos grãos e nas leguminosas. Entretanto, eu vou entrar numa última questão, que é as frutas gordurosas. Tem muitos frugívoros que, na verdade, ao invés de consumir as nozes e as sementes, eles consomem as frutas gordurosas. Elas têm menos proteína que as nozes e as sementes e um perfil aminoacídico mais similar ao da fruta do que a da nozes e a semente. Entretanto, elas são vistas pelos frugívoros como, um, alimentos mais nutritivos, por serem ricos em água, terem menos proteína e serem mais frescos e mais da estação do que as nozes e sementes. Então, o coco, o abacate, aque, durião, entre diversas frutas a pão, entre diversas outras frutas gordurosas, são vistas por nós frugívoros como mais adequadas e a gente sabe que tem inúmeros frugívoros vivendo sem nozes e sementes a longos prazos. Pelo menos eu acho que o Rob Barbaro já alegou, é um diabético tipo 1 que pratica dieta e já alegou, já há mais de 9 anos, não consumi nozes e sementes. Eu passei quase 2 anos sem consumi-las e eu não queria consumir nada que tinha passado pelo comércio, sem ter sido desidratado, etc. Aí quando eu arrumei elas frescas, comecei a consumir em parcimônia, muito esporadicamente, mas acho que frutas gordurosas podem suprir nossas necessidades caso a gente tenha um alto consumo de vegetais pra sobrepor essa falta com um pouco menos de proteína que a gente ia consumir, trocando as frutas gordurosas pelas sementes e nozes. Mas essa é a minha visão. Eu já, obviamente, eu como futuro nutricionista e sem poder apresentar dados científicos da adequação de uma dieta frugívoros sem nozes e sementes, por terem menos proteína e algumas proporções nutrientes serem diferentes, não recomendo nunca uma dieta sem nozes e sementes, até porque a variedade, o prazer, a inclusão em receitas, entre vários outros critérios, e até mesmo por uma questão que eu acho um tanto quanto desnecessário ser extremamente radical nesse ponto, só viver de frutas e frutas gordurosas e vegetais, ser muito estrito, eu acho que é um tanto quanto desnecessário. Mas sempre que eu posso, eu prefiro sim dar preferência a utilizar gorduras frescas, das frutas gordurosas, do que as nozes e sementes. Mas quer dizer que eu não consumo nozes e sementes? Não mesmo, consumo elas e até mesmo por causa das receitas gorduras, dos cursos, consumo até com mais frequência do que eu acho que deveria, mas eu consumo elas facilmente toda semana, nozes e sementes diferentes, em pequenas quantidades, óbvio, em quantidades adequadas para uma dieta frugívoro, mas consumo elas e acho adequado, só sugiro que você ache fontes mais frescas das suas nozes, castanhas e sementes do que as usuais no mercado, que são extremamente desidratadas e sugiro que você consoma as sementes que a gente naturalmente consumiria na mão, em seu estado, na natureza, ao invés das sementes pequenas. Mas existe alguma comprovação científica para isso? Não, ainda é muito questão do empirismo de inúmeros frugívoros, já levando dietas frugívoros a 20, às vezes 30 anos e chegando a conclusões lógicas e dissertando sobre o assunto mais do que dados científicos mesmo, já que infelizmente a gente não tem pesquisas laboratoriais e didáticas, médicos, científicos, mostrando comparações, dados nutricionais em detalhes, etc. Então, se você gostou do vídeo, dê um like, compartilha, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado aos nossos retiros culinários, nossos livros e muita informação, palestras, na nossa agenda no blog, no grupo do Saúde Frugal no Facebook, tem muita informação já gratuita online, nas 20 primeiras páginas dos livros gratuitos no meu blog e troque informações no nosso grupo do Saúde Frugal lá no Facebook, para muito mais saúde frugal, muito mais educação crudívora e para uma dieta muito mais nutritiva, ambiental e ética em respeito aos animais. crudivorismo vegano só faz bem para todos nós, em termos ambientais, éticos e de saúde. Eduardo Coraça, até a próxima, espero ter ajudado você na compreensão de consumo de frutas gordurosas, nozes e sementes, numa dieta frugívora e até mesmo o que seria um cereal e o que seria uma noz e uma semente. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho